Vindos, Ariano, aqui ao nosso canal. Estamos no mês de junho. Muito obrigado aí pela sua visita. E vamos saber da previsão aí como é que será aí pra você, Ariano, mês de junho, ok? De 2019. Vamos saber aí como é que será o amor. É o seguinte, pessoal. Você é novo no canal, por favor, se inscreva aí. Deixa seu like, ok? Compartilhe nosso vídeo e ative o sininho. Porque todo mês saiba que terá previsão aqui no nosso canal, ok? E vamos saber como é que será o amor aí nessa primeira e a segunda semana do mês de maio. Sabendo o seguinte, pessoal. Sempre terá em nosso canal dois vídeos referentes ao seu signo, ok? Então esse é o signo número um. Pra saber do dois, é só no final do vídeo aí, ok? Vamos saber aí como é que será então a primeira e segunda semana do mês de junho. Ok? Saiu a carta da criança e a carta aí do homem. Carta da criança aqui nessa primeira semana do mês de junho pra você, Ariano. Ela significa fertilidade. Então é um momento de fertilidade aí para o casal, ok? Se estiver planejando, momento fértil. Mas se não estiver planejando o casal aí, ó, então se prevenir porque essa primeira semana é uma semana de fertilidade, ok? Pode ser também a chegada de um novo membro na família, ok? Não necessariamente sendo filho, ok? Parênteses, ok? Pode ser a felicidade a dois aí também, um momento que vocês estão curtindo muito, né? Muito amor aí no casal, ok? Aqui, a carta do homem aqui na segunda semana. A carta do homem significa boas energias. Ela favorece o quê? Os arianos, os homens do signo de Ares, ok? É um momento de boa energia para vocês, um momento assim que sentindo-se leve, uma energia espiritual, mental assim, né? Então vocês estão radiando aí, conquista, estão bastante sedutores aí, de repente aparecendo até uma pessoa especial na vida do Zariano aí nessa segunda semana. Vamos saber agora como é que será aí para você. Trabalho e finanças, Zariano, nessa primeira, segunda semana do mês de junho de 2019. Vamos lá. Primeira, segunda semana, saiu a carta da cegonha e a carta do buquê. Primeira semana trabalho e finanças, Zariano, aqui na semana de junho saiu a carta da cegonha. Ela significa o seguinte, novidade em sua vida, promete, coisa que promete sucesso ao alcance de muito bom a ser vivido. É uma coisa que acontecerá para você de forma inesperada, ok? Tanto você que está trabalhando e você também que está procurando emprego, porque pode ser algo inesperado que possa trazer ganhos novos para você, ganhos extras, ok? E aqui nessa segunda semana saiu a carta do buquê. A carta do buquê é um momento assim que você encontra-se em tranquilidade, paz interior, ok? Então é um momento assim que você estará com bastante energia e que vai ver projetos e sonhos seus realizados em relação a trabalho, ok? Então é para você, muita esperança, muita novidade para quem está trabalhando e quem está desempregado nessa primeira, segunda semana aí do mês de junho. Vamos saber como é que será a saúde para você, Ariano. Nessa primeira, segunda semana do mês de junho. Primeira, segunda, a carta da chave e a carta do trevo. A carta da chave aqui na primeira semana, Ariano, na saúde, ela significa que você está no controle da situação. Então vai ser um momento aí que você vai estar vendo, conhecendo mais a si, sabendo os sinais que o seu corpo está te dando para você prosseguir com algum tratamento, ok? Então você vai estar no controle para você melhorar a situação. Tanto que aqui na segunda semana aí saiu a carta do trevo. Ela fala obstáculos a ser superados. Mais obstáculos que com sorte você vai superar eles, ok? E que vem com aprendizado. Isso é um momento de aprendizado para você aprender a cuidar mais de você nessa primeira e segunda semana no mês de junho, ok? Aprender a cuidar de você e aprender os sinais que o seu corpo está te dando e buscar o melhor tratamento nesse momento. Primeira e segunda semana, ok? Então esse é o primeiro vídeo. Para saber do segundo vídeo, da segunda previsão do seu terceira e a quarta semana do mês de junho, é só aí o final da tela aqui agora. Você clicou, vai para o vídeo aí para você ver a previsão seguinte, ok? Muito obrigado, Ariano.